Oi gente, hoje eu tirei o Cleiton daqui porque eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Depois da vinheta. Oi gente, então, nós estamos no mês Outubro Rosa e o nosso bom de orelha de hoje é todo voltado para isso. Meu nome é Priscila Scholls e a gente está aqui para conversar com vocês um pouco sobre o câncer de mama, a conscientização do câncer de mama. Falamos hoje tanto sobre empoderamento feminino e quer mais empoderamento do que a gente se conhecer, se autoconhecer, se examinar e respeitar o nosso corpo. Então você que está assistindo agora o nosso bom de orelha, presta atenção. É importante fazer o autoexame regularmente, visitar o médico e, claro, depois de uma certa idade, fazer também o exame de mama, mamografia, que toda mulher já sabe como funciona. Isso é empoderamento. E aí nós vamos falar também aqui para vocês, nesse mês, sobre as mulheres que ajudam a gente a chegar até onde queremos. São mulheres que mudaram as suas vidas e que tiveram atitudes impressionantes no mundo de hoje. Vamos a alguns livros. O primeiro livro que vamos falar hoje é A Mulher de 40, que foi narrado por mim, escrito pela Regina Beatriz Simões. É um livro que fala sobre as mudanças da mulher ao chegar aos 40 anos. Conta histórias de mulheres que estão chegando aos 40, mulheres que estão no 40 e também as que já passaram dos 40 anos. É uma fase importantíssima na vida de toda mulher. Nós temos mudanças hormonais, mudanças físicas e, principalmente, mudanças psicológicas. É um momento em que toda mulher pode ficar muito frágil ou se tornar muito forte. Depende de cada uma. O segundo audiolivro é o Girlboss. Esse livro tem no Netflix uma série também impressionante. Conta a história de uma mulher que começou a vida de uma maneira toda errada, vamos dizer assim. Ela tinha várias atitudes que a sociedade não enxergava como correto. E isso fez ela se tornar o que ela é hoje, uma grande CEO. Esse livro tem a autoria de Sofia Maruso, narrado por Fernanda Meirelles. O terceiro audiolivro do mês é Depois de Auschwitz, que tem a narração de Zezza Mota e a autoria de Eva Schloss. Esse livro conta a história de Eva depois de Auschwitz. Ela é uma sobrevivente desse campo de concentração e toda a luta dela, não só no campo de concentração, junto com a mãe dela, mas depois de sair de lá, reconstruir a sua vida. É uma história marcante. É impressionante os relatos que ela faz nesse livro. Vale a pena ouvir. O quarto audiolivro é A Costureira de Caicana, narrado por Estela Tobá, autora Gail Lemon. Esse audiolivro conta a história de Camila Sidique, que tinha se formado para ser professora em Cabu, no Afeganistão. E quando o Talibã invade a cidade deles, ela tem que transformar a sua vida. E é através de agulha e linha que ela se torna uma grande costureira e muda não só a sua vida, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. O último audiolivro desse mês é O Prazer é Todo Nosso, de Lola Bevenuti, narrado por Marta Guerreiro. Esse livro conta a história de Lola, que ela vive como uma garota de programa por opção. Conta todas as histórias dela, todas as dificuldades que ela encontrou, mas também todos os prazeres que ela encontrou nessa profissão e na vida dela. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido as nossas indicações. Não esqueçam de fazer o autoexame, participar da campanha do Outubro Rosa é muito importante. Se conscientize, conscientize aqueles que estão ao redor. Se você gostou do nosso vídeo, dá um curtir. Temos mais informações no link aqui abaixo. Toca a sineta e assine o nosso canal no YouTube para continuar acompanhando os nossos audiolivros. Até a próxima! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Toca Livros, contando histórias para todos!